E aí mano, hoje eu tô aqui no Dragon's Dogma 2, um joguinho que tá dividindo opiniões, muito hate nele. Durante o vídeo eu dou a minha opinião sobre o hate que tão dando, se eu acho certo e errado e tudo mais, mas por enquanto, aqui no começo eu só tenho uma coisa pra falar, mano. Esse jogo é duvidosamente ruim e bom ao mesmo tempo, cara. Aqui as coisas boas são muito boas pra mim, sabe? Durante o vídeo eu vou trocando mais ideia, mas enfim. Olha isso, tem um grifo passando ali atrás que... Na moral, eu era apaixonado no primeiro game e cara, eu joguei pra cacete quando falaram que ia sair o segundo. E o primeiro todo quadradão já gostava pra cacete, esse daqui então, o bagulho tá lindo, o combate tá bem mais refinado, né? É um combate que é diferente de um Souls-like, por exemplo. Ele é um RPGzão bem raiz, né? Os inimigos aqui também são bem raiz, tipo Goblin, Troll, essas paradas assim. Eu liberei essa build aqui faz pouco tempo, né? Essa vocação, pra quem não sabe tem várias vocações. Tô nível 20, o nível da vocação tá no 5, esse daqui é o lanceiro místico, tem várias. Eu não liberei todas ainda. Aí cada vocação tem várias skills, você pode escolher 4 pra usar ela nos seus comandos. Aí tem várias passivas que você pode escolher. Aí, no caso, você cria uma build dentro da vocação, né? Tem vários estilos de jogo que dá pra customizar as habilidades. Uma delas, se tu olhar pra minha mão esquerda, eu começo a carregar uma onda elétrica, basicamente. Eu posso soltar, eu posso soltar ela rápido também. E esse daqui de carregar, eu posso soltar meu inimigo. Aí, assim que eu aperto, eu teleporto pro inimigo. Tipo, desse jeito aqui, assim. Essa daqui é uma outra skill. Tem esse skill também que eu posso jogar os inimigos pra longe, simplesmente. Essa daqui é um escudo. Aqui nessa área, nenhum inimigo consegue quebrar esse escudo. Ele consome bastante estamina quando usa. Tipo, aqui a estamina não é usada em golpe normal, né? Só nas skills pra correr. Aí, quando você usa ele, você gasta bastante estamina. Só que aí tem outra skill que eu tô usando, que é esse daqui. Ele dá uma mãozada no inimigo e recupera a estamina. Ou seja, dá pra fazer o loop aí eterno. Recupera a estamina, usa o escudo. Recupera a estamina, usa o escudo. E aí, bate no inimigo, usa o escudo. Esse daqui tá muito quebrado, na real. Sinceramente. E tá ficando de noite e não dá pra enxergar nada, mano. Quando fica a noite, começa a aparecer um monte de fantasmas, zumbis, essas paradas, assim. É um tipo de inimigo bem clássico, né? De RPG, assim. Eu acho muito louco isso. Ó, eu vou mostrar o golpe carregado da mão esquerda. Eu vou eletricutar o inimigo. Tipo, eu carrego, aí ele... Eletricuta, cacete! E ele fica lá um tempinho. Aí dá pra mim usar assim também. E teleportar pra ele, ó. Deixa eu descansar aqui rapidão pra mudar pra dia, que de noite não dá não. Carregou o braço. Aí eu taco. Teleporto. Aí dá pra finalizar quando é alguns inimigos mais fracos, assim. Deixa eu ver se eu consigo tacar esse daqui longe. Esse aqui é um barulhinho muito satisfatório. Esse aqui também, ó. Ele faz um barulhinho muito satisfatório. E dá pra usar bem pra travessia nos lugares, assim. Eu não posso imaginar onde eu preciso de um cavalo que eu tenho posição. Ele deve ser encontrado. Venha. Precisa de me mostrar o reset do escudo com a estamina. Vamos lá. Recupera a estamina e usa o escudo. Bem feito, Master! Quando ele não dropa item, quando ele é só pra zoar mesmo, só pra atacar os caras longe já, cara. Aí o golpe forte, ele solta uma onda de energia, tipo a véu da lua. Eu esqueço de usar ele, na real. Segura ele que vai decolar aí. Isso daqui dá pra ficar infinito, será? Eu não cheguei a testar. Ah não, ele para, mano. Tem logo uns ciclopes ali. Só consigo passar pro outro lado? Penduras? Dá pra usar isso aqui pra se afastar dos inimigos também. De vez usar na ofensiva, usa na defensiva. Mano, mano. Esse escudo é muito roubado. Passou uma... Nem sei o que que é... Uma clavada na minha boca aí e o escudo tancou. Não? Como assim? Como assim? Uma clavada na minha boca aí. Uma clavada na minha boca aí. Uma clavada na minha boca. Vai acabar a minha estamina, eu não vi. E aí, finalmente. Mas tem vida esse bicho, hein? Eu sei que você já está atrapalhado. Então, eu vou mostrar o caminho. Eu gosto bastante dessa vibe. Mas dá pra usar skill. Muito bom, vai. Usar skillzinha pra atravessar, assim. Dá uma mobilidade muito alta, né? Pelo visto vai ter mais inimigos aqui. Já dá o teleportas. Vamos lá. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Missão! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa... Boa luta, né? Nível 21, ocupei a vocação também Tenho que achar uma espada um pouco melhor do que essa Que eu tô com a inicial ainda Mas é bem satisfatório É bem diferente a gameplay com essa vocação aqui O extremamente diferente do guerreiro A mobilidade e as habilidades defensivas E de ataque também É que o guerreiro consegue dar stagger mais fácil Ficar em pé Só que esse daqui tá muito forte, mano Aumentação e as entradas de luz tão legais É que eu só tenho jogado uns joguinhos com gráfico mais ou menos Tava jogando o próprio Dragon's Dogma 1 Então é bem quadradão Aí a diferença é bem grande Mas pra quem tá acostumado com gráfico topzão Aí eu não sei se esse daqui seria considerado bom ou não Mas pra mim tá bonito pra cacete, mano Aqui no mundo aberto meu jogo tá 70 FPS, 80 Tá tudo no alto Só que as vezes quando eu entro numa cidade o bagulho desce pra cacete, mano Chega nos 50, 40 É bizarro, né? É engraçado que no mundo todo aberto assim Cheio de coisa Fica mais leve do que na cidade Alguma coisa de errada não está certa Deixa eu aproveitar aí na pausada aqui pra descansar Recuperar a vida e pegar a nossa habilidade Ó, liberei uma forma avançada do escudo ainda por cima Ó, tem uma habilidade aqui bruta, hein? Só que eu não tenho ponto ainda pra pegar Mano Que isso, velho? Só um golem e um grifo lutando Será que eu participo? Ó, desviou do abração Já que eles estão lutando ali Aproveitar pra pegar o baúzinho aqui Na paz Meu Deus, você tá Treta pesada Jogou ali tentando atacar a gente Acho que eu vou ali embaixo descansar rapidão Que eu tô com pouquinha vida, viu? Aí dá pra eu lutar à vontade Tá muito baixinha, mas Se eu tomar um hit ali Qualquer um dos dois Ainda mais que eles estão Tacando um soco patada Pra quem é lado Ó, cacete Beleza Um pequeno acidente Quase morri É só o dano de queda Já quase me mata Imagina eles Acho que se eu trocar de vocação Eu vou sentir saudade, viu? Sentir saudade dessa mobilidade, mano É muito bom, mano Ó, tem um buraco aqui Só Hum Ai não Se eu morro pra ele Aí, vamos descansar Fazer um bife na vida real E não é nem meme Colocaram literalmente Um bifão aqui na vida real Parece vida real Mas é free fire Cara, eu tô sem almoçado Mó fome E um bifão desses Assim, suculentos Será que se eu voltar lá Eles vão estar tretando ainda Bizarro demais Dois monstrãos gigantes O clima assim O clima meio nubladinho Eu gosto bastante É meu tipo de clima favorito Sabe? Na vida real, né? E no joguinho também Fica bonito É ruim que quase sempre Que tá assim chove, né? Mas quando fica assim Que sentiu o velho É delicinha Quase se cai Meu Transportar assim Que é mais rápido É, eles estão aqui ainda A briga infinita Eita cacete Nossa Codinho salvou agora Eita cacete O que é isso? O primeiro e o primeiro, a gente não vai ter descanso. Isso vai ser um objetivo muito mais fácil quando ficando frio. Eu tenho que acertar as paradinhas azuis aqui. Só se eu ficar sem estamina aqui em cima, cara. Deixa eu ver se eu consigo soltar. Deixa eu ver se eu consigo ficar em pé aqui sem estar agarrando. Será que eu consigo usar a skillzinha? Deixe-nos acompanhar para determinar a nossa melhor estratégia. Deixe-me ficar. Deixe-me ficar. Como me dá? Deixe-me ficar. Deixe-me ficar. Deixe-me ficar. Essa arma é meio desesperada, Wendt. Temos que fazer o que podemos para evitar ela de perder tempo. Não! Deixar o poder da nossa gente antes de luz. Ah, velho. Moça, vou tomar. Ah, tomei só um. Meu Deus, minha vida. Mano, esse escudo é muito OP. Deixa eu ver se eu tenho algum item pra recuperar a estamina aqui. É, depois eu reviver ela. Ah, boa. Aproveitar que o escudo tá ativo. Será que eu vou ver o escudo acabar bem na hora que ele... Ah, não, tá, abrigo. Abre o escudo. Abre o escudo. Master, vá fora. Ai, já foi mais uma Eu acho que você poderia fazer bem para ver que esse conjunto de habilidades está atingindo em um inclamo. Os lakers estão empolgando depois de fazer isso. A espalda de Isis é sua para armar! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Se eu pego em cheio mesmo, não dá, mas já me deixou gatinheno já. Me ajuda. Me ajuda, que infeliz. Até ela vai curar. Mano, e o Grifo tá lá em cima. Não está longe agora. Se eu pego em cima. Veja como agressa e aliciar sua força apontada. Esse é o caminho mais seguro para a vitória. Não pode. Esse é o caminho mais seguro para a vitória. Veja que ele está deitado e alicia sua força apontada. Esse é o caminho mais seguro para a vitória. Como pode? Como pode? Minha comunidade de magia está à sua distância. Põe-me, por favor. Nossa, tomei. Não, graças. Eu estou salvada. Obrigado, que é o desfile. Eu lhe brilho de fogo. Não, graças a Deus. O poder está arrependido. Estamos sob ataca. Vamos acessar a sua." Não é que não ia a sua base. Agora os professores podem descem-os com o seu espírito. Não é? Veja essa blanco. Não há nada. Vem a encontrar uma balança na sua base. Comprar um avanço na sua base. O avanço na sua base. Que tal? Vamos apelar um avanço na sua base. Eu deveria ser feliz com a minha irmã. O que é o poder da sua eternidade, Zanko? Ele fica travadão assim, se mexe do nada. Tá. Agora é o momento crucial. Eu dou uns ataques assim, ele dá uns travadões. Até não posso se comprometer muito. Se eu comprometer com os ataques sem usar a escuda, só levo uma. Ah, vou tentar fazer um negócio arriscado aqui. Na hora que ele for bater, eu vou sair e voltar. Deu certo. Mano. Só que eu tô ficando sem estamina, é melhor eu sair de novo. Por mais que tenha sido da hora, é melhor eu não morrer. Eu vou recuperar a estamina. Assim que tiver uma abertura, já... Aí. Tá indo, só fica na calma. Boa, tá certinho, mano. Último golpe. E cacete. Caramba, essa luta demorou, mano. Lógico que não era pra lutar nessa área. Eu não tô fazendo nenhuma quest principal do jogo, né. Eu só tô andando pelo mundo aberto, assim. Andando a explorar, né. E... Eu já achei muitas coisas por aqui. Mas... É. No geral é isso, mano. Esse daqui é um joguinho que eu gosto de... Jogar de boa, na paz. Sem ficar fazendo vídeo nem nada. Mas eu decidi fazer um único vídeo dele, assim. Ah, eu fiquei de falar da minha opinião sobre algumas paradas do jogo. Que tem bastante gente dando hate nele, né. Por causa de algumas coisas. Primeiro. Basicamente tem umas microtransações no jogo que é pra trocar aparência. Pra fazer fast travel, etc. Mas... Essas paradas dá pra se pegar no jogo facilmente, sabe. Não que eu seja a favor. Pelo contrário. Mas... Se tu for pegar um jogo tipo o DMC, por exemplo. Ele é chapado de microtransação, assim. Tem uma lista enorme no bagulho. E ninguém fala nada. Mas agora, como que é um jogo novo, o pessoal tá anotando mais. E é o certo, tá ligado. Tipo... Eu apoio 100% o pessoal fazer o maior shabu mesmo. Pra acabar com isso de vez no jogo. Só que... Nenhum item desses daí é necessário pra você conseguir jogar de boa. Nenhum deles. Todos eles você pega 30 minutos depois que você iniciou o game. Você já tem esses itens aí. Mas... Enfim. O pessoal tem que dar hate mesmo, mano. O jogo já é 70 dólares, tá ligado. Aqui no Brasil é mais caro ainda. Que fica... Fica 300. Então... Então tem que dar o shabu de cara, hein, mano. Tem que ser cara, hein, velho. Essa moda de lançar o jogo todo zoado. Pra depois ir consertando com o patch. Não pode continuar, não, velho. Pra mim, eu não tô tendo muitos problemas, tá. Sinceramente, eu amo muito esse jogo. Então acaba que... Né. Isso afesta um pouco. Mas o pessoal tá certo sim em dar hate, mano. Tem que ser hate gratuito mesmo. Qualquer microtransação, assim. Essas paradas tem que parar. Não dá. E lançar o jogo com FPS ruim também. Tem que parar, mano. Mas é, essas são minhas opiniões sobre o jogo até o momento. No geral, eu tô curtindo bastante. Mas tem algumas coisas meio controversas. Tem virado um padrão que a gente não tem que acertar, aceitar. O jogo tem que sair já perfeitinho, mano. Sem patch depois. Tem que ser lançado já com a FPS estável, tranquilo e tudo mais, mano. Mas é, no geral é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. E até a próxima.